E gente, eu quero filmar aqui, mas tá muito sol, meu povo E o rádio ligado eu já baixei Ó, saí no galinheiro Falei pro mozinho fazer bem bonitinho Porque ó, esse daqui tá aqui na frente da casa Ele queria fazer lá Mas eu falei que tá tão bom sem nada lá na frente, gente Ó, eu mato Então, aí ele veio fazer aqui, ó Porque assim, ó, fica pertinho pra mim tratar, entendeu? E ficar perto pra mim ficar de zóio, hein, bicho Todas essas coisas, né? Então Aí agora vai fechar tudo, né, mozinho? Isso aqui já é outro vídeo, viu, mozinho? Fiz aquele lá, já subi Agora eu tô fazendo esse, mostrando Você fazendo, mas eu não consigo ficar aqui mostrando, gente Porque eu tô limpando lá dentro Olha que se for fechar do lado, você chama eu, mozinho, tá? Você vai cobrir primeiro ou vai fechar do lado primeiro? Vou cobrir primeiro, pra não ficar na sombra Olha isso, gente Como não amar? Fala pra mim Só que os danadinhos sobem em cima da minha mesa Ele estava aqui comendo brotinho da minha renda portuguesa Olha a felicidade deles de ficar solto Vem, neguinho Pode ir pra lá Antes é muito feio aqui, antes É muito feiojo mesmo Muito feiojo Gente, ó Lavei toda a louça Esfreguei a parede lá Limpei toda essa parede aqui Que tava muito suja Os armários Limpei fogão Limpei ali Que de armário Agora falta o chão A mesa E tô lavando roupa Como vocês podem escutar os barulhinhos aí Tô lavando A bolinha Vai aqui, mamãe Olha, eu preciso Levar ele de novo Pra cortar os pelinhos ali do olho Né, gente? Eita, pega, mozinho Cobriu, nem chamou eu Ah, tá Pronto, gente Ó, já tá com o telhadinho Vou colocar o celular pra carregar A hora que o mozinho for fechar Eu venho mostrar Ah, você vai fechar com PVCzinho Que assim, se chover, não molha aí, né, mozinho? Tudo ganhado, gente Essas coisas aí, ó Tudo sobra de construção Gente, não gasta nada Pra fazer essas galinheiras Essas coisas O tempo, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, eu vou falar pra vocês Eu não vejo a hora De pôr as minhas De pôr as minhas criaturas De pôr aquelas criaturinhas aqui Sabe por quê? Elas tão demais Eles, né? Elas mesmo, né? Tão demais hoje, gente Picando minhas plantas E quando não é a planta Ela sobe em cima da mesa Gente, mas tão terrível Terrível, terrível, terrível Oi, gente Bom dia Minhas estrelinhas Minhas estrelas Estelaiadas Última noite Que eles dormiam aqui, gente Ficou pronto Mas não deu certo De eu pegar eles Porque os meninos Fui fazer show E eu não conseguia Subir lá Sozinha E descer Por causa do joelho Então veio aqui Então há um fugitivo aqui, Vitor Há um fugitivo Eu separei, gente Pra eles dormirem Porque eu já tinha colocado A caixa lá E eu fiquei de medo, né? Ih, Vitor Tá faltando um aqui Ah, não Tá aqui, tio Tio Piança Isso daqui é a minha Assim, mais nova, gente Agora eu vou pegar Esses daqui Eu tenho que pegar assim Porque senão eles fogem Eles fogem de mim, sabia? E vamos lá pôr no No galinheirinho, gente Ficou pronto ontem Vamos lá Bolinha Já foi passear hoje, bolinha? Vamos ver Aí depois, gente Eu vou ali embaixo Pegar capim seco E pôr aqui pra eles Que ontem não deu, sabe? Ah, vocês vão ficar Trancados agora Ai, criança Aí de noite, gente Por enquanto Eu vou vir aqui Porque se eu acender a luz Eles não vão dormir, né? Ah, que coisa gostosa Pronto Agora eu vou lavar as copinhas De noite, gente Eu vou fazer assim Eu vou acender a lâmpada Lá, ó Entendeu? Quer dizer, eu não vou acender a lâmpada Eu vou forrar aquela caixa E ainda vou cobrir eles à noite Por um tempo Olha a lâmpada Porque eles gostou, mozinho Agora deixa eu pegar essas coisas deles Vou lá pegar a comidinha pra eles Olha, olha lá Mostra lá, Vitor Eles estão felizes, gente Eles gostou Nem ficaram naquele escuridão lá Que nem morceu Eles não ficavam, né, mozinho? Só dois dias que eles ficam lá Por causa da chuva Ah, que gostoso Tem que fazer um puleirinho pra nós Pode dar um pausa aí, Vitor Eu vou lá pegar a ração Eu vou lá pegar a ração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem outros bebedouros de água, viu gente? Mas a gente não vai pôr ainda não, porque eles derrubam muito. Então, primeiro vou colocar o cal aqui, os capinzinhos, e aí eu coloco. Mas olha que belezinha, né gente? Vocês gostaram, gente? Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui, o mozinho arrancou todas essas tábuas daqui. Vocês lembram que aqui tinha um monte de coisa? Tinha uma tábua aqui, que a gente colocava lixo, as coisas. Então, o mozinho arrancou, agora ele está limpando aqui. Vai desmanchar o fogão de lenha hoje, né mozinho? Agora. Então, uma faxina pós-covid também, né? E aqui, gente, eu também terminei de limpar. Olha que linda que está a nossa renda portuguesa. Coisa mais linda do mundo. Olha. Olha, a porqueira. Tem aquelas mudinhas de couve para plantar. Então, ficou assim. Aí, aquele som tem que ficar ali, porque hoje eles têm outro show, né? Aqui eu arrumei tudo, lavei muita roupa ontem, mas como vocês estão vendo lá no bound, tem que lavar. E aquela na sexta é roupa de pintinho, que eu vou lavar também. Então, é isso, gente. Gente, aqui é os ovos que nós já colhemos ontem e hoje. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Agradeço de coração a todos vocês, gente. Não esquece o like, por favor. Minha gratidão eterna a todos vocês. Muita paz. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser e Ele quer, Deus abençoe a todos. Eu volto amanhã ou com uma live, ou hoje de tarde ainda, com o encerramento do ano. Né, gente? Um beijo pra todos vocês. Muito obrigada. E aí E aí Obrigado.